Oi, eu sou a Kim e agora você vai estar por dentro da série Que Massacre? Quando eu li o roteiro eu vi que é uma história de amizade, só que tem uma vingança. A série é baseada nos vines do Reinaldo já, que já tinha uma continuidade. Bom, a história da websérie Que Massacre, ela tem a versão resumida e a versão mais intensa. Tem uma menina que quer se vingar dos amigos. Um grupo de amigos sai, esquecem de chamar uma garota que é um pouquinho estranha. E isso se torna realmente um problema, porque a Kim é um personagem problemático. E por esse motivo ela começa a matar todo mundo. Quando eu fui convidado para participar, eu achava que era realmente uma parada muito de suspense, muito fechada. Então, como todos os personagens, o meu nome na história é Pedro, cada um leva o seu nome, né? Meu personagem é uma pessoa muito forte, tem uma personalidade super, sei lá, única dela, cabeça dura. E ela briga com todo mundo, ela é louca. Foi através do Vine que eu entrei em contato com o Reinaldo. Na verdade, ele tinha postado um Vine falando a respeito de que ele precisava de um cantor para a série. Eu recebi o convite através do Reinaldo e me senti muito, muito, muito animado, muito feliz, muito empolgado. Como eu estar estrelando uma série, às vezes não... ainda não caiu a ficha, eu acho. Gravar a série é muito engraçado, porque tem muitos erros de gravação. Eu acho que a gente se dá muito bem, é muito divertido. Está sendo muito legal gravar, você fica com a convivência do pessoal, você vai virando mais amigo mesmo. Não fica só aquela coisa do Vine, que você conhece a pessoa, mas não conhece. Para quem não sabe, o Vine é um aplicativo de celular que se faz vídeo de 6 segundos. Esse aplicativo começou a crescer aqui no Brasil, começou a crescer em São Paulo, e as pessoas tiveram a necessidade de sair do aplicativo para conhecer essas pessoas que fazem esses vídeos. É bem cansativo as gravações. Às vezes a gente fica um dia inteiro gravando. A gente começou a gravar, acho que era umas 10 horas da manhã, agora são 8h20 da noite. A gente só teve um intervalo. Vocês estão prontos, gente, para eu voltar a gravar? Vocês estão prontos as crianças? Atenção, nossa visão! Teve uma história engraçada comigo, que a gente estava finalizando um take da série, e eu descei das escadas para poder continuar uma outra gravação. Tudo escuro, eu ia passar ali o corredor. Eu sei que a gente está aqui já no começo, é live mais? Está gravando? Está gravando. Então, mas eu sei que não foi o único a tomar o susto, né? Realmente foi um pessoal grande aí que tomou também. O musical foi uma honra para mim, ter participado disso. O momento musical é um dos meus preferidos do primeiro episódio. É realmente incrível. E para compor essa ideia, para tornar ela real, teve muita gente que teve que comprar. O Danilo, que é o cantor, o Rafael, que é o produtor musical. As gravações foram incríveis. A gente conseguiu dançarinos em última hora. Eu sei que vocês estão esperando, não é de hoje a série estrear. E há cobranças todos os dias nas redes sociais. Quando estreia, quando estreia, a gente nunca dá uma resposta. A gente teve algo inesperado aí, que a gente perdeu as gravações do segundo e terceiro episódio. Quando eu recebi a notícia, o Reinaldo veio me falar, eu fiquei chocada, porque deu muito trabalho. Eu acho que depois que os episódios, tipo, desapareceram, eu acho que foi, tipo, muito chato para todo mundo, porque a esperança de estrear a série logo para todo mundo era, tipo, grande. Mano, sinceramente, eu me senti, tipo, eu tinha certeza que a série ali ia acabar. Falei, mano, já era. E nisso que eu fui procurar o material, cadê? Tipo, eu não achei. E foi uma coisa que deixou todo mundo para baixo, foi uma coisa realmente decepcionante. O material, eu tinha salvo todas as diárias depois da gravação. Normalmente em cinema, as pessoas costumam sempre, depois que termina a gravação, já salvar e fazer um backup, que é uma cópia de segurança. Eu fiquei muito chateado, mas eu fiquei feliz por um lado também, porque as coisas que a gente não gostou de ter feito, que podia melhorar, a gente vai poder melhorar agora, né? Eu acho que tem uma coisa que eu acho que ninguém aqui, ninguém do elenco sabe, mas isso foi um dia antes de um grande encontro de Viners que teve aqui em São Paulo, que era a chance da gente espalhar a série, entregar flyers, e era um dia antes que isso aconteceu. Mas acho que a gente vai se dar bem e a série vai ser um sucesso do mesmo jeito. E eu acho que a gente está encarando isso de maneira positiva, fazendo esse behind the scenes hoje, e buscando explicar para vocês o porquê da demora, o porquê a gente está fazendo isso com muito bom gosto, muita vontade. A série Kim Massacre, ela está sendo muito bem produzida, muito divertido, muitas piadas, muita gente engraçada, muita gente boa. E tem eu. E tem eu. Vai surpreender todo mundo. Eu fiquei surpresa. Eu falo isso porque eu acabei de ver um episódio, e gente, eu fiquei com muita vontade de ver a continuação. Eu estou morrendo de vontade de gravar tudo. Meu, pique série americana. Então assistam o elenco do caralho, pode falar isso, não sei se pode, mas já falando. É isso. Está exclusivo, está bem produzido. E espera um pouquinho, porque a gente está chegando com todo o gás, e vale muito a pena assistir a série Kim Massacre. Quero ver você assistindo a nossa série. Se eu ever let the darkness come alive Selife... Se salten...